Ei, Teddy Fish Vai tomar no cu Ei, Teddy Fish Vai tomar no cu Agora todo mundo junto, hein? Ei, Teddy Fish Vai tomar no cu Ei, Teddy Fish Vai tomar no cu Ei, Teddy Fish É o último galera, boa noite Divirtam-se todos Muito obrigado pela presença de vocês Nos últimos 18 anos Muito obrigado a todas as bandas Muito obrigado, inimigo Black Drum Crown E a voz cadabra H-110 Vamos Amanheceu mais uma vez É hora de acordar Para vencer E ter o que falar É o que para manchar Uma vida proverá E ter o que falar E aí então viver Viver em constrelar Mas nada a pensar E mas eu perver E assim permanecer Catatral e status quo É tudo o que penso ser E não só me questionar O sonho é de um paz Vai te conquistar E todos iremos Todos iremos juntos Não chove pra ganar Vem e sempre acreditar Vem e sempre acreditar Vem e sim A hipocrisia vai vencer Vou sonhar pra você Será uma festa em meio ao causa As pessoas me demorarão Pois somos os eleitos Pelo menos achamos ser Nossa lágrima superior E depois vou vestir Desde aquela cor Obvete o campo Da nosso futuro Pra sempre esperemos liberais Pra trabalhar Vamos A viver Não importa se Teus filhos não terão educação Erro em tempo e desenho E visual O sonho médio vai Bate com o que dá Mentalidade de conseguir Vem pra chegar nela